Eu vou dar um tempo na minha paixão Não quero mais sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego a qualquer carinho Nada de promessas, nada de valor Só o amor de cama, transação e amor Quero a liberdade e um passarinho Não quero o teu nome, não pergunto o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido para um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pelo amor Já nem te conheço Quero um amor bandido para não me prender Nenhum compromisso para me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o morro for É só dizer o preço Nada de promessas, nada de valor Sou amor de cama, transação e amor Quero a liberdade e um passarinho Não quero o teu nome, não pergunto o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido para um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido para não me prender Nenhum compromisso para me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o meu amor Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Quero um amor bandido para um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pelo amor Já nem te conheço Quero um amor bandido para não me prender Nenhum compromisso para me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço